A Maristela, ela não respeita ninguém, velho. Cara, teve um dia que o ratão velho, o bicho é velho, velho. O bicho, eu não pego no colo o ratão velho porque eu tenho medo de desmontar. Sim, desmancha também um pouco. Já era umas 11 da noite, o ratão velho tava dormindo na caminha dela, com cobertorzinho, toda bonitinha, velho. O ratão, o ratão novo, o Factor Neo, a Maristela, ela se aproximou por trás, parecia a Pantera, né? Por quê? Porque é pelagem negra, né? Pelagem negra, ficou olhando do nada, o bicho pulou em cima do ratão velho, o ratão velho se assustou, ela começou a girar na cama do ratão velho, pegou o cobertor, ficou girando o cobertor, azaralhou tudo e foi embora, velho. E deixou o bicho, velho, o ratão velho tava até se soluçando, tá ligado? Fez de hoje de manhã, velho. Não faz? Ela não faz isso? Ela despejou o ratão velho hoje de manhã só pelo prazer, ficou 5 segundos e saiu da cama. Exatamente, velho, exatamente, eu nunca vi isso, velho.